Em sexto lugar, como o município com mais casos de violência contra a mulher, proporcional à quantidade de habitantes. Tem reportagem sobre esse assunto que é muito sério. Ele sempre falava, nós somos casos que ele não ia ficar com mais ninguém. Ele falava assim, e eu vim para matar. 28 de janeiro de 2024. Por volta das 9 horas, Catiane recebeu uma visita inesperada do ex-marido. Eles já estavam separados há cinco meses. A decisão foi tomada depois que ele agrediu ela e a filha. Mesmo após o término, as ameaças de morte eram frequentes. Até o pior acontecer. Meio pela porta dos fundos com um martelo, que eu não vi na hora que estava com o martelo. Inverdeu a casa tentando me pegar ali. Só que eu fugi para a casa do meu irmão, que mora do lado. E daí ele me deferiu as marteladas na casa do meu irmão, no banheiro. Porque eu fugi, destranquei no banheiro. Só que como era porta de vidro, né? Bota de vidro, ele quebrou com o martelo. Começamos de ferir as marteladas na cabeça. E você achou que você ia morrer? Achei. Tanto é que quando o pessoal veio, os vizinhos, eu já estava desmaiando, né? Eu achei que eu ia morrer, na verdade. O filho de apenas sete anos, fruto do relacionamento dos dois, viu toda a cena. Foram mais de doze marteladas, sendo que seis atingiram a cabeça e a face da mulher. Ela precisou ser internada na UTI. E até hoje sofre com sequelas do crime. Eu tive traumatismo crâniano, né? Eu tive traumas graves. Até a separação foram nove anos de um relacionamento conturbado. Isso porque uma característica comum dos agressores é começar com a violência psicológica, ameaças, xingamentos, até chegar na agressão física. Por um tempo ele fica calmo, né? E aí ela pensa que mudou. Opa, tá mudando. Ele realmente tá falando a verdade. Mas aí acaba acontecendo novamente. Esse é apenas um dos mais de 120 mil casos que foram registrados no ano de 2023 em Santa Catarina. Desses, 27% aconteceram aqui no Vale do Itajaí. O que classificou a região com o maior índice de violência do Estado. Ainda segundo o relatório elaborado pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica, e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com uma população de pouco mais de 30 mil pessoas, Penha ficou em sexto lugar no índice de violência contra a mulher. A comarca da cidade também foi classificada como a que mais atende demandas desse gênero em todo o Estado. Apesar do peso dos índices negativos, na visão de Regina, a principal ativista não só em Penha, mas também em Balneário Pissarras e Barra Velha, esses dados só foram mapeados porque as mulheres estão se sentindo mais assistidas pela polícia e ainda pelo coletivo Mulheres do Brasil em Ação. A violência doméstica está no Estado, no Brasil inteiro. Só que aqui a sociedade civil, que é o CMBA, resolveu dar um basta na violência. Então a gente é o braço de políticas públicas e das instituições. A gente vê às vezes, se a polícia militar está com uma emergência e tem a quebra da medida, ou ocorreu a situação, a gente consegue entrar em contato com essa vítima, a gente vai orientando, a gente dá um jeito de tirar ela do local. O objetivo é que essa mulher fique segura e consiga recomeçar a vida. Nosso trabalho é sigiloso, eu digo que nossas lutas é devido que essa mulher, ninguém sabe quem é ela, e ela não é vista como voto por nós. Ela vem aqui para ela poder se tornar uma sobrevivente. E esse é o maior desejo de Catiane, recomeçar. Porém, isso só será possível após o ex-marido ser julgado e considerado culpado. Até lá, vai precisar conviver diariamente com a angústia da incerteza. A minha dedeira se solta e vem atrás de mim. E lembrando que aquela velha história que briga de marido e mulher não se mete a colher, pelo contrário, hoje você tem a oportunidade, segundo a lei, fazer a denúncia e não ser identificado. Então, se sabe de qualquer caso desta natureza, faça a denúncia, seja também fiscalizador em favor da vida das mulheres. Esse caso...